É hoje, galera, vou fazer, mano, a time trial pela primeira vez Só deixa eu derrotar esse boss aqui de Swordfish Online Falta muito pouco, velho, e o bicho tem 22 bilhões, cara A gente tá derrotando o boss da penúltima ilha que a gente liberou Ou seja, tipo, a gente tá muito forte, cara Tudo é que, olha, a gente tá simplesmente amassando, cara, essa área Bora resetar aqui, ó, resetamos com o Blessing ali Porque ele é o que dá mais dano, ó Ok, agora a gente foi pra 60 bilhões Vamos lá, galera, já vou comprar a próxima área Eu acho que tá custando 25 bilhões Isso mesmo, mano, vamos comprar aqui E agora, mano, a gente tá em Jujutsu Kaisen, né? Vamos ver quanto custa a próxima, 100 bilhões Nossa, tá longe, hein? Tá longe, então vou precisar de XP Vamos ver como é que vai funcionar esse XP, inclusive Porque na última atualização eu usei os personagens com 3XXP, mano Vamos ver aqui, então... Ah, não, tá? É, realmente tá ainda dando muito XP Vamos ver aqui no meu mais forte É, véi, a gente vai upar, então E olha, a trial mais fácil começa daqui 25 minutos Então, tipo, eu tenho que ajeitar aqui do jeito que a gente vai fazer Então, se agora é 10 e 15, vai ser mais ou menos 10 e 39, velho Eu acho que esse meu cálculo aqui foi meio errado, né, véi? Mas vai avisar, né, mano? Quando vir essa próxima time-trio aqui, ó É depois da notificação do chat, ó Veio primeiro a greater E agora vai vir depois esse daqui aqui, a verdinha, né? Então vamos ficar já safe Vamos voltar lá pra Jujutsu Kaisa e bora girar Enquanto isso ficar mais forte, velho Girei bastante, nosso Yen já tá pela metade Agora bora usar de feed, mano Vou continuar aqui no meu com o Blessing Depois eu vou pro meu com o Tatical 3 Que ele tá num level bem baixinho, né? Aqui, o personagem com o Tatical 3 vai ser muito bom Pra boss principalmente A gente vai deletar 1 milhão e sete vezes de dano Nossa, velho Olha aqui Um personagem já upa ele Vou até parar aqui, ó Rapidinho E vamos colocar já nele Aí, velho E upamos ele Por causa de um, mano Sei lá Um milímetro de personagem E acabou aqui meu Yen É, vou ter que agora Upar aqui na moralzinha Deixa eu ver o personagem Qual que vai ser melhor Vou até tirar aqui Porque eu quero regular XP, galera Vamos ver esse comumzinho aqui se enche Um pior que não enche, né, mano? Se eu ver agora É, agora já ajudou, beleza? Vamos tirar isso A médium Trial vai começar Inclusive, não é a que a gente quer A gente quer a mais facilzinha, né? E pronto Consegui deixar aqui de um jeito, ó Que a gente economiza XP Os personagens e tudo mais E agora eu consigo upar outro, velho Então, tipo, se eu pegar aqui esse Mestre Kami Eu consigo upar ele pra level 102 Deixa eu ver aqui qual que vai ser melhor Esse daqui ele tá Vai pra level 97 Beleza Eu acho que eu vou continuar upando esse Mestre Kami aqui Se ele upar um level eu deixo, né? Não, ele não vai upar um level também não, velho Então eu vou upar com o Leader 3 Só pra ficar bem de boa aqui também, velho Então agora o Leader 3 está upado também A gente já deve ter aumentado nosso dano, ó Quase um milhão de DPC E agora vamos esperar aqui a Time Trial começar Começou a Time Trial aqui Então bora, galera Try Hard Vamos tentar assolar isso daqui Cara, minha montaria tá muito lardinha, né? Preciso fazer as missões depois, velho Pra conseguir algumas mais rapidinhas, né? Se bem que a gente tá em Jujutsu Tipo, a montaria de Jujutsu é essa daqui Que é o cachorrinho, é, mano É, é o lobo, né? Na verdade Ele é meio lento ainda, cara Eu queria, tipo, já ficar como tunado Tô pensando aqui na Game Pass de Aura, né? Pra gente ficar bem mais rápido E a de Lucky, galera Que eu nem falei ainda, né? Eu tinha comentado no último vídeo Só que, tipo, ainda tá faltando três Game Pass aqui Que podem ajudar bastante a gente ganhar muito XP, né? Porque o importante dessas Game Pass É a gente ganhar mais XP Pra upar o nosso Master Cup Que fica muito mais difícil Se a gente ficar assim, tá ligado? E é como vocês viram lá Tipo, o lendário tá dando muito mais XP O raro dá muito mais XP Então vai ser ótimo, tá ligado? Se a gente colocar a Game Pass aqui De dois mil robux E também, velho, a de 800 E essa daqui de 700 Porque vai dar Lucky Lucky a gente ganha Leidário mais fácil O raro mais fácil E eu tô com a impressão Que a gente anda mais rápido do que for Sei lá, cara Muito estranho, na moral E olha, por enquanto tá de boa A gente tá dando um hit kill aqui em tudo, né? Ah, é K de vida, né? Na realidade É tudo um K, mano Eu acho que a gente vai conseguir Solar essa time trial Tipo, muito fácil É pra quem acabou de entrar no jogo Literalmente Pro um 14 Se eu não me engano Acaba na 50 Então a gente tá bem pertinho E eu acredito Que a gente vai conseguir chegar Na hora 50, galera Porque os bichos Tão vindo ainda Com mil de vida Tá ligado? A área que a gente tá Os bichos estão com bilhões E será que a gente ganha aqui Um equipe extra? Deixa eu ver Qual que é o mais fácil aqui Equipe extra Ó, médium time trial Tá Tem equipamento extra E possible É, esse daqui É a My Heart, né, velho? Cadê, mano? Que eu quero o facinho, meu amigo Vai chegar na hora 50 Mas qual que eu vou ganhar? Será que é esse? Médium time trial? Ou é só a parte do médium? Se não, eu tô lascado, rapaz E eu acho que é a parte do médium, hein, mano Que a gente libera mais personagem Porque, olha Eu não tô achando pelo menos nenhum Ou eu não tô vendo Mas eu acho que não tem Realmente, não tem, ó Tipo, aqui Não tem No amarelinho não tem No laranja não tem No vermelho tem aqui E depois, ó Do roxinho também não tem Beleza Ó, é médium time trial E a gente tá em qual, mano? Não, a gente nem tá na médium time trial E também tem aqui a outra Que é greater Ou seja Essa daqui não dá equipe extra, cara Talvez seja drop extra, né? Nunca se sabe Eu acho que vai ser isso, inclusive Drop extra Porque já como a gente viu ali Que o equipe extra Não tá funcionando, tá ligado? Geralmente é só a partir da segunda time trial Então, né, cara A gente vai ganhar provavelmente Uma equipe extra Um open extra E tudo mais Vai ser um open, cara Certeza Uma starzinha ali a mais E aí a gente vai ganhar um personagem E vai ser muito bom Do star extra, né? Porque a gente agora vai abrir Tipo, dois personagens Então a gente conseguiria um A gente vai conseguir dois Vai agilizar o nosso farm Inclusive Opa, a gente liberou Alguma coisa aqui, galera Vou falar pra vocês Da room 25 O que que eu liberei, cara? Na moral Deixa eu descer aqui Beleza Tá, realmente aqui Do início não foi nada Aqui, ó Tava na primeira casinha Extra star Realmente, mano Acertamos A gente provavelmente Pode liberar até mesmo Outra star Na room 50 Tá bem fácil, galera Agora a gente abre Dois personagens Insano, mano A gente vai conseguir Bastante coisa Mas é aquilo A gente continua deixando Aqui os bichos Com hit kill Olha isso, mano Um hit kill Beleza Eu só clico, né, galera Literalmente A gente passa isso daqui, ó Eu achava que ia farmar Até um ienzinho Mas não vou farmar, não Nossa, agora Os bichos têm milhões de vidas Perdemos Perdemos, galera Ih, rapaz Agora eu não sei Se a gente vai passar, hein Se chegar nos bilhões Agora nós estamos Lascados, galera Imagina A gente chegar Perto da room 50 Tá ligado Do conseguido Aí eu quito Na moral Apertar o botãozão aqui Abre aquela porta Mano Na moral, véi Que eu vou Vamos só, véi Os personagens Na moral Cara Três minutos Pra gente passar Da room 44 Aqui, hein A gente vai passar suando É isso mesmo? Ai, ai Imagina a gente passar suando Cara Meu amigo Porque os bichos aqui Não é nem problema Porque eles boiam rapidinho O problema é o boss, cara Ele vem com bilhões de vida Ó Dois minutos e cinquenta Segundos faltando Bora agora Atrar na Vou ativar aqui O autoclicker Meu amigo Tem um codiguinho De dano aí Por favor, cara Eu tô precisando Na moral Já vou Nossa, véi Tem código Dessa atualização Aqui pra eu usar Pra pelo menos Ganhar o daninho Né, galera Porque Eu tô precisando Mano Na moral Deixa eu pegar aqui Então o evento acabou Cadê, mano O codiguinho Da Erem Patrocina Nós com mais Codiguinho, hein Cara Na moral Aqui, acabei de achar Mano De Tokyo Revengers Será que eu usei esse código? Então vamos aqui Beleza Ah, mano Será que veio dano? Ah, não veio, véi Não veio dano E agora, galera? Calma aí Vou usar vários aqui, ó Só vou tacando, galera Ó, meu amigo É tudo, véi Beleza Não foi Caraca Já foi aqui, véi Sub-2 Veio harta Eu acho que eu já usei esse Foi o primeiro, cara Real Diary Vamos ver esse daqui Se vai Mano Ó, foi Beleza Potente, hein Mas nenhum dá dano Caraca, mano Tô miguelando o dano Aqui nos codiguinho, hein Ó, código inválido Bronze Piece Ah, faltou o Underline Ali, eu achei Beleza Vamos usar aqui de novo Caraca, olha Conseguimos, rapaz Mas não veio código aqui Brambo, não, véi Half Billion Aqui Quando chegou no Billion Eu acho que de visitas Beleza Agora o dano Teve um dano Ah, GG, galera Agora sim, mano Já vou ativar aqui, ó Pelo menoszinho Half Billion Humilde, né Vou ativar até o Yeezão Porque agora tá dando Yeez Não pode chegar nem nos Billions Eu tô com dificuldade Pra matar aqui até os bichos Com 200 milhões de vida Ó Caraca, cara Não chega não, hein Aí, beleza Vamos apertar aqui o botão E agora é a última As rules, galera Então vamos enfrentar elas Mano, a gente não vai passar, galera Na moral Por isso eu não esperava Caraca, cara A gente não vai passar, galera Três minutos aqui A gente tá na rule 46 Meu Deus Como assim? Mesmo eu tendo DPC milionário, velho Milionário é bom, né, cara Olha isso Um vírgula que... Mano, ai, vocês entenderam, né Meu DPC O milionário O build Não vai passar Não acredito E é mesmo, galera A gente chegou no número 47 Olha a vida desse boss, velho Dois bilhões aqui E a gente tá como Suando pra passar nessa área Nossa Tá suso demais 30 segundos pra acabar Galera Por essa não esperava Eu acho que com 5 milhões de DPC Vai até, né Porque a gente, ó Conseguiu com 1 milhão Chegar pelo menos Na penúltima, né, mano Nossa, cara Não acredito A gente vai parar E dar com 48, mano Na moral Eu tava acreditando Véi Na moral, véi Como assim? Beleza 10 segundos Nossa Vou até resistar aqui, ó Desse bilhãozinho aqui Com o bilhão de vida Não vai dar nem tempo, véi Não dá tempo, cara Meu Deus, mano Como assim? A gente não passou A gente não solou Ah, não, velho Caraca Por essa não esperava, mano Por essa, realmente Eu tô Eu não tô acreditando A gente conseguiu pelo menos Um chardzinho build Que não dá pra comprar Do quase nada Só em ainda Vem de boost Beleza E, cara Depois eu quero fazer mais time Porque rendeu, ó 14 bilhões Foi o farm E eu preciso só fazer isso Mais 10 vezes Pra conseguir a próxima área Mas lógico Se a gente for na Time Trio amarela aqui A gente consegue mais rápido Porque os bichos vão vindo E eles com bastante vida E eu vou terminar De jupar essas Coçambas aqui, véi Essas Coçambas, véi É porque, meu amigo Pra não passar A Time Trio, véi O importante é que agora A gente abre 12 stars Então tá bom, cara Tá muito bom 1 bilhão aqui E acabou O nosso Sonhei, mano Meu amigo Triste de novo F no chat Agora vamos ver aqui Esse personagem aqui Quanto que vai upar Beleza Vai upar bastante Esse daqui Upar 2 level, né Ah, meu amigo Então vamos upar o OP Ok, agora eu dou Estatical 3 Tá aqui Muito forte E bom Esses daqui, galera Eu vou ver umas passivas Melhor Porque eles estão Com umas passivas Muito xingling, tá ligado Depois eu vou tentar juntar Fazendo aí Uns opens aí Em Dragon Ball Super Pegar uns personagens aí De respeito, tá ligado E também conseguir Mais fruta básica Porque eu quero fazer O bonde do Mestre Kame Com as passivas míticas Mas é nóis, galera Tamo junto Com as passivas míticas